A fim de ampliar a cobertura vacinal em Bauru contra a gripe, sarampo e covid-19, a Secretaria de Saúde realiza o dia D neste sábado, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, nas unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde e o Promai, somente para os idosos. No momento da vacinação é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o mais importante, está de máscara. Além disso, as únicas unidades básicas de saúde que não vão estar abertas para vacinação são as do Centro, Bela Vista, Chapadão Mendonça, Vila Falcão e Geisel. Elas estão realizando atendimentos clínicos e infantil aos sábados. Nesta fase da vacinação de influenza estão contempladas pessoas com 60 anos ou mais, crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, puéperas, povos indígenas, professores, profissionais de saúde, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, militares e profissionais do transporte coletivo urbano e rodoviário. Já para a vacina de sarampo estão contemplados os profissionais de saúde para atualização de cadeneta e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A vacina da Covid-19 será aplicada em idosos com 60 anos ou mais e para toda a população que ainda não completou o esquema vacinal. Os idosos poderão tomar a vacina da influenza e da Covid-19 no mesmo dia, se assim desejarem. Os profissionais contemplados para a imunização contra a gripe deverão apresentar a comprovação de que é trabalhador de uma dessas atividades. Estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde e cuidadores de idosos, donas e paiteiras também podem tomar a vacina da influenza.